Música Bom dia, gente! Uma receitinha Pra gente começar bem o dia Nós vamos começar colocando Dois litros de óleo Tá? Meu óleo tá aqui, eu ganhei um óleo Como eu disse sempre Falo pra vocês do pedeiro Eu não sei o nome do abençoado Mas ele vem dar um óleo lindo Lindo, 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 lindo Aí vocês vão perguntar a Andréia Por que você não fez isso antes? Porque eu quero que vocês vejam Gente, ó Um litro Olha que óleo lindo Parece que ele nem usou Um litro Quem olha o frasco que ele traz Fala assim Ihhh Tá? Porque olha só Esse se olha no frasco Mas quando olha por dentro E olha o lindo Então aqui eu já tenho dissolvida 300 gramas de soda em escamas Dissolvida em 300 ml De água Em temperatura ambiente E aqui eu tenho 100 ml De álcool 46 Tem uma água aqui Porque se subir Não sei se tiver alguma Vou ver alguma coisa aqui Tá? Então deixa eu pegar Outro colher aqui Pra gente poder dar uma mexida E eu vou acrescentar A este Óleo limpinho Eu nem perguntei Como é que vocês estão, né? Vocês também estão aproveitando As férias Férias é muito bom, né, gente? Descansar Muito bom Bom Com ou sem dinheiro? Vou dizer Ah, bom Só com dinheiro Nada Só de Apesar de que Que minha filha agora Terminou O ensino médio Agora Faculdade Então Fica mais fácil Mas Só de não ter que acordar cedo Levar filho Na escola É férias, gente É descanso É um descansozinho Bom Bom mesmo Então, gente Aqui a gente Deu uma boa mexida Como dizia o meu filhinho Uma boa rebolada Eu vou agora acrescentar a soda Sem pressa Sem pressa Nenhuma 300 ml De água E 300 gramas De soda Em escamas 99 Gente Gente, o pessoal gostou tanto aqui Do sabão colorido Que os meus outros sabões Estão ficando lá Todo dia Não tem mais daquele sabão colorido Não Não tem mais daquele sabão colorido Não Não tem mais daquele sabão colorido Não Que eu já não sei mais o que fazer Filha Eu vou até Acrescentar um pouquinho de corante Aqui Desse sabão Ó Tá vendo Ele já está Engrossando Eu já não preciso mexer com pressa Eu acho que minha filha não me ouviu E se desculpe assim Que eu faço bem natural Com vocês Vocês já estão acostumados comigo Vocês já conhecem Me conhecem Conhecem o jeitinho Com essa expansão aqui Já conhecem A gente de falar Meus erros Português Então Eu sempre falo pra vocês Que eu amo A minha mesa Bagunçada A minha mesa É abençoada Né Eu falo que é bagunçada Mas ela é abençoada Porque eu deixo tudo nela Mas eu sempre esqueço uma coisa Por isso que ela é Bagunçada e abençoada Porque eu sempre esqueço De ela Então eu vou acrescentar aqui Eu vou colocar o corante verde Porque o pessoal Apesar de que o pessoal Gosta do azul Mas gente Tem um mistério Que eu boto o azul aqui Boto ali Eu boto tudo E vira Hulk Não tem jeito Vira Hulk Vira Hulk Vira Hulk E vira Hulk Tá Então eu não vou demorar muito Não Ó Aqui ele já tá Ó Embaixo ele tá Aqui tá Então eu vou lá pegar rapidinho Aqui Pertinho Vou ver o que acontece É Era certo Ah Aqui Logo eu vou abrir Eles estão com a minha voz Ainda aqui Eu tenho azul Eu tenho azul Eu tenho roxo E eu tenho verde Vamos lá ver Ó Ó E o sabão tem que ser bem misturado Tá gente Por conta do álcool Se não for bem misturado Ele faz a separação Tá Ó Ó Por baixo Por baixo Se eu deixar por cima Assim parece que Ele tá aguado Mas ele tá aqui por baixo Grossinho 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 Então nós vamos aqui Ó Vou mexer aqui Vou colocar uma tampinha O meu corante verde Vamos ver se ele vai virar o hook Deixa eu ver se esse verde aqui dá pra Vou ver se ele vai virar o hook 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 Vou colocar só mais um pouquinho E vou continuar dando uma batida pra ele poder engrossar, tá, gente? Só que aí eu vou desligar pra vocês não ficarem esperando esse tempo todo, tá bom? Gente, colocou alto, a gente tem que estar logo colocando na forma. Porque ele, ó, bate-vote. Tem que ser muito rápido. Senão ele endurece aqui mesmo. Então vamos lá. Ó, tô falando. Uuuuh! Depois a gente vai limpando a mesa, tá, gente? Acho que eu vou colocar até assim, ó. A gente pode ficar mexendo muito, não. Mexeu muito já era. E eu untei as forminhas, tá, gente? Como eu falei pra vocês, um pouquinho de óleo no cantinho pra não grudar. Vou botar grudando. Um pouquinho mais. Isso aqui, gente, é porque eu tô fazendo a primeira vez, tá? Depois a gente vai se aprimorando. Não, eu não tenho vergonha de dizer não. É a primeira vez que eu tô fazendo esse sabor aqui. Se eu tiver vergonha de falar pra vocês, como é que vai ser o nosso relacionamento? Sem verdade. Uma hipocrisia, né? Uma mentira. Tem que falar a verdade. Já tinha me falado. Não pode mexer muito. Mas eu não acreditei, né? Aí aqui por cima, depois, é só a gente dar o nosso jeitinho. Eu quero ver o resultado final. Isso vai endurecer. Colocar na forma é mole. Colocar na forma é mole. Tem um pouquinho por mesa, eu vou tirar, ainda tem uma pontinha aqui, e que sobrar eu boto a mais. Aí a senhora fala assim, aí Andréia, se virar essa paçoca, se a paçoca tiver dura, a gente passa bem fora, e se não tiver Andréia, a gente derrete e faz pasta, e se não tiver Andréia, a gente passa bom líquido, como é a primeira vez, a gente não sabe. Aqui, agora o meu trabalho é um atudinho, para deixar assim, ó, dar só um alisamentozinho aqui em cima, assim, para o sabão ficar bonitinho, tá? Se é que ele vai conseguir ficar bonitinho, né? Ó, estão vendo? Então agora, sou eu que tenho que trabalhar. E vocês aguardarem, tá? O resultado. Ó, eu vou ajeitando ele aqui dentro, para ficar bonitinho para vocês, o resultado final. Tá bom? Então, até lá! Bom, gente, vou mostrar aqui a vocês o resultado do sabão, que, na verdade, ele não ficou bonito, né? Poderia falar assim, ah, deu certo. Ele deu. Ele deu. De uma maneira melhor. De uma maneira melhor. Viu que hoje soltou mais fácil? Eu já aprendi, gente. É só eu dar uma lubrificadinha aqui com óleo. Tá vendo? E aqui, tem menos de três horas que eu fiz ele. Então, eu não gostei muito da aparência. Eu posso cortar ele aqui e botar para vender. Tranquilamente. Ah, André, eu quero ver isso. Deixa eu pegar a minha faca aqui, que eu vou mostrar a vocês como é que é possível. Eu vou pegar a faca, porque... Vamos pegar esse aqui. Ele ainda está mole, tá, gente? Só tem três horas que eu fiz ele. Então, eu posso fazer esse aqui, ó. Ele ainda está mole. Então, eu posso ajeitar ele. Porém, eu estou falando com vocês. Não é que não deu certo. A parte de baixo está mais durinha. É que eu coloquei, na verdade, o álcool dentro do óleo. E eu deveria ter colocado o álcool por último. Vê, ele não está ruim. Ele está bom. Vocês estão vendo aqui. Tá? E não é só esse aqui, não. Então, esse aqui é o nosso sabão de álcool colorido. Tá? Eu vou pegar um outro aqui, ó. Estão vendo como é que ele... Como eu coloquei ele. Né? Vamos ver se vai sair direitinho. Vamos ver, né? Coloquei aqui. Ó, tá vendo? Então, eu quero apresentar a vocês uma coisa melhor. A gente pode cortar. Eu posso até vender ele. Porque, como eu já disse que aqui, eu vendo sabão de 25 centavos, 50 centavos. Então, é só deixar ele endurecer mais, né? Eu poderia muito bem. Ah, gente. Minha câmera não gravou. Mas eu preferi falar a verdade. Então, o sabão ficou bom. Olha, ele só tem 3 horas. Porém, eu coloquei o álcool na ordem diferente. Então, ele ficou assim. Não ficou totalmente homogêneo. Ele não está ruim. Nosso sabão de álcool está bom. Só que não ficou com uma boa aparência. E eu quero o nosso sabão de álcool com uma boa aparência. Tá? Eu vou fazer outro. Não vou deixar de fazer sabão de álcool, não. Tá bom, gente? Tá aqui, ó. Só tem 3 horas que eu fiz. Então, esse aqui, ó, eu posso botar lá embaixo. Vai secar. Eu posso colocar na loja. O restante aqui que eu estou cortando, eu posso fazer um detergente. Eu posso fazer uma pasta. Né? Que as pessoas aqui gostam de cor. Não é isso? Então, a gente pode fazer uma pasta Hulk. Tô brincando assim, tá, gente? Mas, ó, não ficou um sabão. É, não deixou de se transformar no sabão. Só me esteve 3 horas ele. Tá? Pra vocês verem que ele é bom. O problema é que eu coloquei o álcool. O erro foi meu. Tá? O erro foi meu, ó. Imagina se eu tivesse colocado na ordem certa, como é que ele ia ficar lindo. Tá? Então, esse aqui é o nosso sabão de álcool, que eu vou refazer. Tá bom? Por quê? Porque... Não ficou com a aparência como eu queria, assim, ó. Bonitinho. Tá? Mas eu vou vender ele. Aqui eu vendo. Eu deixo secar, tudo direitinho. Pra vocês verem. Em 3 horas, ó. Já tô desenformando. E tô desenformando tranquilo. Não é só o que eu quero, não. Eu tô pegando aqui as formas. Tá? Ó. Tô colocando aqui. Não tô enfeitando nada, não. Tá? Tô fazendo diretamente aqui pra vocês. Porque seria muito fácil pra mim falar, gente, o meu sabão de álcool ficou uma beleza. Olha só. Olhem só. Eu ia mostrar pra vocês assim. Vocês iam saber? Não. Então, eu vou fazer um outro sabão de álcool. Tá bom? Esse aqui. Ficou. Se transformou num sabão. Mas não apresentável como eu queria. Vocês sabem que eu gosto de sabão bonitinho. Uma boa plástica. Viu como é que soltou rapidinho? Tá? Então, isso aqui pra mim não fica perdido. Aqui eu vou. Já estarei fazendo meu detergente. Rapidinho aqui. Mas eu quero fazer tudo direitinho pra vocês verem aqui. Não vou deixar de levar antes de colocar no YouTube. Vou colocar. Tá? Sabão direitinho. Vou desenformar todos eles, ó. Feio. Bonito. Que beleza, gente. Ele tá soltando assim. Que beleza. Vocês que trabalham aí, é bom sempre ter um estiletezinho assim. Não sei se é estilete ou estileto. Não sei, ó. E até na lateral assim, se quiser acertar, pode acertar, tá vendo? Não há problema algum. Eu não vou deixar de vender o meu, porque só tem três horas. Ele tá assim, né? Vamos ver aqui mais, ó. É que eu prefiro a verdade, gente. Eu sou assim. Tá? Podia, né? Vou demorar só um pouquinho, porque eu... Olha, isso vai não, porque só falta um ali. Depois eu posso acertar o restante. Ó. Tá durinho. Aqui, essa forminha aqui. Foram um total nove formas. Ele só tem três horas que eu fiz. E já tá durinho. Não pronto pra uso, tá, gente? Aqui eu vou botar ele pra vender, porque eu vendo... Eu vendo sabão, gente. Pedaço de sabão de vinte e cinco centavos. Porque aqui onde eu moro, o pessoal realmente baixa renda, tá? Então, gente, tá aí, ó. O meu sabão não saiu como eu queria. Mas eu não vou deixar de mostrar a vocês. O meu sabão de álcool, que eu vou repetir. Então, eu vou colocar a primeira parte do sabão de álcool. Que não deu certo. Não é que não deu certo. Não deu totalmente certo como eu queria, tá? Eu queria um sabão mais bonito. Mas ele ficou bom, tá? Em três horas tá durinho, tá? Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Obrigado.